Muito boa noite, então, iniciando mais uma live. Vamos esperar a galera entrar aqui que vai ser extraordinária essa live hoje. Vamos ver, vamos ver. Quem for entrando aí, pessoal, manda um milhão e coloca aí qual é a profissão também que vai ser importante para nós aqui, esse feedback de vocês. Manda um milhão para mim aí que eu quero sentir quem é que está aí na live, qual é a profissão também, que hoje vai ser fundamental o nosso papo aqui, principalmente para quem for nutricionista. Deixa o mestre entrar aí que eu vou apresentar ele. A milhão, duas feras, Fer Shape. Salve, Everton. Fernando do canal Shapeados, profissão bombeiro civil. Valeu, Lu. Ei, Lu Fontoura, grande atleta, a milhão. Ó, nosso mestre já está aí no ar. Deixa eu chamar ele aqui. Tem que apresentar esse grande profissional aqui. Vamos lá. Grande mestre. Olá, meu amigo, tudo bem com você? Tudo certo. Antes de mais nada, eu quero estar registrado isso aqui porque realmente é uma satisfação imensa para mim. Cara, tem um cara que me inspirou e eu me lembro há 12 anos atrás. Estava numa palestra aqui na PUC, né? Tu e o Valdemar Guimarães. Faz mais tempo, faz mais tempo. Faz mais, né? A palestra foi em 2005, Everton. 2005, isso, 2005, exato. Estava lançando o livro Guerra Metabólica. Exato, 15 anos. 15 anos atrás. E eu me lembro que vocês palestrando ali, eu vi, cara, esse nutricionista é gigante aí, sabe pra caralho, né? E eu pensei, cara, como é que eu posso chegar um dia, assim, palestrar com esses caras, né? E hoje, fazer uma live contigo, eu realmente me sinto até emocionado, cara, de poder aprender um pouco mais contigo, viu? Então, quero estar registrado aqui o quanto que eu te admiro e respeito demais o quanto ter referência na área, viu? Então, muito obrigado por esse momento aqui comigo. Não, eu fico feliz demais. E olha só, Everton, antes da gente até começar, aproveitando esse gancho, né? Duas situações que você não sabia a respeito daquela palestra de 2005 em Porto Alegre. Foi uma das minhas primeiras palestras. Foi a primeira vez que eu andei de avião na vida. Então, por isso que eu não esqueço do ano e tal, né? Eu venho de uma família muito simples, né? Então, nunca tinha andado de avião na minha vida pra você já... Até entrando do lado da profissão, o que a nutrição fez por mim, né? Hoje eu conheço todos os continês, já conheço mais de 40 países e tudo graças à nutrição. Então, a primeira viagem de avião foi em Porto Alegre. Foi pra essa palestra em Porto Alegre, na PUC. E outro ponto muito legal que vai de encontro também com tudo aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Aquela palestra, não sei se você se lembra, ela era sexta-noite e sábado o dia todo. E eu palestraria na sexta-noite. Só que o que aconteceu, Everton? O voo atrasou. Então, o voo atrasou, a gente desceu do aeroporto e eu inexperiente, né? Aí eu só olhei pro professor Valdemar e falei... Valdemar, acho que a palestra vai ser adiada e tal. Mas assim, tava em cima da hora. Vamos imaginar que a palestra seria 8 horas da noite e o avião pousou 7h40. Daí o Valdemar nem respondeu naquele jeito. Então, ele nem olhou na minha cara. E eu que palestraria. Ele simplesmente, sem comer nada, sem passar em hotel nada, já falou. Vamos direto pro local do evento. Chegou lá, ele assumiu a palestra. Então, na verdade, era pra eu palestrar. Ele, pela minha experiência, ele se colocou no meu lugar ali. Não, eu palestro, amanhã você palestra, né? Então, também foi um grande aprendizado pra mim. Algo que eu levei naquelas situações que não tem zona de conforto. Não tem esperar sempre o ideal. O Valdemar palestrou sem comer, sem nada. Sem passar no hotel, sem tomar banho, nada. Mas ele cumpriu o dever dele naquele momento. Então, realmente foi um grande aprendizado pra mim. Nem sei que a gente vai chegar nesses pontos todos. Mas isso me fez lembrar de dois pontos bem legais. Primeiro, o que a nutrição gerou toda a minha vida, né? Desde andar de avião até em números e outras coisas. E a segunda, a questão da não ter um momento ideal. É ali, é na hora. Você tem que ter preparado 24 horas. Se alguém fala, Rodolfo, você tem que palestrar agora. Desliga a live com o Everton e encara duas mil pessoas. Eu vou ali sem preparar a aula, sem nada. Mas não é porque eu sei. Não, é porque você tem que estar pronto todo o tempo. Independente do conteúdo que você tem. Se a gente também fica esperando, Everton, a gente ter o conteúdo perfeito, da oportunidade perfeita, você realmente vai acabar ficando pra trás. Exato. Inclusive, uma das coisas que tu comentou na tua palestra, que é uma das coisas que eu tenho muito marcado, as pessoas às vezes buscam o aplicativo mais moderno, buscam aquele programa especial. E, cara, quando o cara faz um papel e a caneta, qualquer coisa que tiver, ele consegue assumir, né? Então, essa coisa que faz assim. O simples, às vezes, tu botar a mão na massa e saber, cara, pode falhar meu computador. Eu faço, eu fiz no papel já. Então, saber se adaptar e ser como se fosse um camaleão, né? Eu falo. Se adaptar conforme as necessidades, né? Então, sempre vem na tua palestra isso. Comenta, acho muito interessante sempre, né? E é algo que, nesse momento atual, é fundamental, né? É fundamental ao extremo, realmente. Quem não tiver a capacidade agora de se reinventar, de analisar se daqui a alguns meses aquilo que você faz, até no meu caso, será que o que eu faço há quase 20 anos vai ser válido daqui a alguns meses, né? A gente está passando por uma modificação absurda, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, principalmente, ponto de vista econômico e tudo mais. Será que, daqui a alguns meses, o meu consultório vai estar lá igualzinho? As minhas palestras serão as mesmas? Então, a gente tem que estar preparado e não é ficar esperando. Realmente, é o momento de estar se reinventando. Eu estou trabalhando hoje muito mais até do que eu sempre trabalhei na vida, né? Por quê? Porque é o momento, realmente, de se reinventar, né? Não é aquele trabalho hoje para ganhar hoje. Não, é o momento de plantar, realmente, para você colher daqui a alguns meses. Então, essa é uma mensagem que eu quero bater muito hoje em todos os profissionais aqui que estarão com a gente, que estão com a gente já. Top! Já aproveitando de começar aqui o nosso assunto, né? Porque eu tenho muitas perguntas para o Rodolfo. Pessoal, compartilha ali no aviãozinho, compartilha com os colegas da nutrição, que eu acho fundamental os nutricionistas assistirem essa live. A gente vai falar muito sobre como, na crise, você conseguir ideias novas, como você te inovar no mercado. Então, compartilha no aviãozinho com outros colegas da nutrição, que eu tenho certeza que vai ser muito válido, até para quem é acadêmico, né? Então, compartilha essa live. E no final da live, eu tenho uma surpresa também que eu vou fazer sorteio aqui de livro, hein? Então, fica até o final da live, vai ser importantíssima a participação de vocês. E outro detalhe, Rodolfo, quem tiver dúvidas, não mande nas mensagens. Lá embaixo tem o ícone, que é um ponto de interrogação. Clica no ícone e manda as perguntas por lá, que no final eu vou abrir um pouquinho para perguntas também, tá, pessoal? Então, mande as perguntas por lá. Certo? Para começar aqui, então, Rodolfo, me diz o que fez tu querer começar a nutrição, o que te inspirou? Cara, vou fazer nutrição. Bom, Avon, o lado de estudar nutrição veio exatamente com 12 anos de idade. Eu era uma criança bem gordinha e decidi emagrecer, procurei uma academia de ginástica e fui muito bem orientado. Na época, eu morava em uma cidade de 40 mil habitantes chamada Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Eu nasci numa cidade de 5 mil habitantes, chamada Nova Fátima. Aí, eu passei a infância em Cornélio Procópio, com uma cidade de 40 mil habitantes, e fui muito bem orientado na época pelo professor. Até hoje, ele tem uma academia na cidade, chamada Academia Neuforme, onde ele disse para a minha mãe, o seu filho, para emagrecer, precisa de musculação e melhorar a alimentação dele. Então, né, uma... Isso eu estou falando aí de quase 30 anos atrás, né? E fui muito bem orientado. E aquilo, mudei meu corpo em um ano, mudei meu estilo de vida, e aquilo me tornou, assim, uma pessoa apaixonada pela nutrição. O que a nutrição poderia fazer por mim? Em paralelo a isso, Everton, há o que eu falo muito, e vai de encontro com o que você faz brilhantemente. É o lado de nutrição, sucesso. Porque você, organizando a sua alimentação, você pode organizar todas as suas atividades do dia, sejam acadêmicas ou profissionais, de acordo com as suas refeições. Então, você estipula uma regra no seu dia. Acordar, café da manhã, meio da manhã, almoço, meio da tarde, lanche do final da tarde, jantar e ceia. E você, entre esses horários, você coloca as suas atividades acadêmicas e atividades profissionais. Então, a nutrição, além de me fazer emagrecer, melhorar a minha saúde, também me ajudou muito no ponto de vista acadêmico. Eu comecei a ter mais regras no meu dia. Eu era uma pessoa desregrada, assim como a maioria das pessoas são. Então, aquilo foi um caminho que me ajudou demais no sucesso no ponto de vista do estudo, numa época de ginásio, de colegial. Mas aí, quando chegou o momento de escolher a profissão, eu precisava de algo para suprir a minha família, para me suprir financeiramente. E como eu disse, vem de uma família simples, não precisava trabalhar, não tinha herança, não tinha nada. E aí, eu escolhi a administração de empresas, porque eu fui sempre muito desencorajado pelas professores do colegial, que falavam, não, você é um bom aluno, você tem potencial para algo melhor, você tem que fazer medicina, engenharia, direito. Só que eu também vi essas profissões, como assim, profissão meio que para filho de rico. Eu falei, caramba, vou fazer direito, nem tenho pai advogado. Por mais que eu faça medicina, vou ter que trabalhar, não fazer plantão, aquela dificuldade e tal, deixa eu fazer administração e pelo menos com a administração eu consigo arrumar emprego mais fácil. Então, durante o curso de administração, aí aconteceu algo assim que foi determinante para ir para a nutrição. Foi o professor Bordemar Guimarães, que eu vou toda hora citar ele aqui, porque foi realmente o meu mentor. Eu, com 15 anos de idade, fui na primeira palestra dele no Brasil. Só que ele morava na Inglaterra ainda. Então, a partir daquele momento eu comecei a entender mais a nutrição, mas eu ia nos cursos para aprender comigo, para me ajudar, ajudar meus amigos e tal. Mas, quando eu fazia administração de empresa, quando eu estava no primeiro ano, ele voltou a morar no Brasil e montou uma academia na cidade de Londrina, que era a cidade que eu morava na época. E montou essa academia e aquilo eu tinha uma proximidade maior com o Bordemar. Daí, eu perguntava para ele, perguntei, talvez uma vez, Bordemar, o que você acha do curso de nutrição? Tem algum campo? Ele, não, realmente é um campo fantástico, vai lá e faça. Então, aquilo me deu um impulso que nenhum professor, ninguém antes tinha me dado. E aí, realmente, eu comecei a fazer nutrição em conjunto com a administração. Aí, chegou uma hora, eu mal ia na aula de administração, perdi todo o interesse, meu interesse passou a ser só a nutrição. E aí, realmente, comecei ali minha faculdade de verdade. mas a única pessoa que me incentivou na época foi o professor Bordemar Guimarães. O restante, não, é curso vago, é curso que não vai dar em nada, não tem emprego. Então, realmente, eu só precisava de um incentivo, aquele incentivo foi o suficiente. Inclusive, eu vou perguntar para ti essa questão do mentor também, mas coincidência ou não, Rodolfo, comigo foi da mesma forma, eu fui obeso na minha infância e, cara, eu sofri muito bullying por isso. E quando eu comecei a educação física, eu percebi que a nutrição era muito vaga, eram poucos profissionais que tinham conhecimento na parte esportiva, geralmente, regras, café da manhã, meio da manhã, que começar a ter uma organização em cima disso e o incrível que parece quando tu organiza a dieta parece que tem organização em outras áreas da vida, né? Sim, sim. Então, isso me... E é algo hoje que os grandes empreendedores que palestam, se fosse como você, que palestam muito sobre sucesso, tem acordado a galera. Porque, realmente, a disciplina que a gente coloca na nutrição no sentido de regras, de horários, você coloca isso para a sua vida acadêmica, ao profissional e tudo anda, né? Em paralelo, né? Perfeito. Eu sempre comento com... Muitos nutricionistas estão cursando comigo, né? Por que me pareça. E eu sempre comento com o Nutri falando que a importância do Nutri aprender aquilo e colocar em prática, né? Às vezes, ele só sabe que é importante, mas não aplica. E tu falou que eu, e nos cursos, tava colocando em mim. Imagina se eu aplico em ti. Então, a importância do Nutri colocar em prática, porque aprende. Eu vejo muitos Nutri com a teoria muito boa, mas não aplica, né? Então, isso eu acho que foi um falho do nutricionista fazer isso, né? Não, com certeza. E não apenas, assim, na parte de estética, né? Mas também falando de esporte, praticar diferentes esportes, né? Ultimamente, eu tô muito focado em natação, Eu não sabia nem nadar, né? Aprendi, tô aprendendo, assim, as técnicas da natação. Faz dois anos aqui que eu tô empenhado. E como que é diferente, né? Eu sempre atendi atletas de natação, até atletas olímpicos, mas você fazer atividade é completamente diferente. Então, é importante também a gente migrar, né? Por vários esportes também ao longo da vida em si, Da vida profissional, inclusive, pra ir entendendo na pele o que cada atleta passa, né? Top. Mas uma coisa, Adolfo, quando tu te formou ali, tava te formando, tu tinha clareza que tu chegou, tu chegou assim, tu detalhou isso, cara, você é o melhor no ensino esportivo do Brasil, você é foda, eu vou palestrar com todo o Brasil, ou não? Como é que foi isso? Algo muito interessante, Évito, eu demorei muito tempo pra ter a coragem pra fazer nutrição, e o que eu tinha também era o empecilho financeiro, porque na cidade que eu morava em Londrina, não existia também a faculdade pública de nutrição, então eu também não tinha condição financeira pra pagar a faculdade, também tinha esse empecilho, né? Mas a partir do momento que o Valdemar Guimarães me deu o impulso, que a minha mãe, em paralelo, filho, eu assumo mais aqui um cargo no Estado, eu sou professora, dou um jeito, a gente consegue uma bolsa de metade, sei lá, a gente dá um jeito, vai lá e faz o seu sonho, a partir disso, todos os dias eu tinha certeza absoluta que eu ia chegar onde eu estou hoje, ou o que eu faço hoje, eu imaginava um consultório cheio, eu imaginava palestrando, eu imaginava escrevendo livros, trabalhando na indústria, então sempre eu imaginava aquilo que eu faço hoje, então eu só precisava do primeiro empurrão, né? E algo que eu pratico até hoje, Everton, comigo, é um exercício, isso não tem nenhuma ciência, não estudei para isso, isso aconteceu automático comigo e eu faço até hoje, todos os dias, eu acordo já pensando nos meus objetivos, eu vou para o trabalho, na época ia de busão, hoje eu vou de carro para o trabalho e eu vou assim pensando 100% naquilo que eu quero para a minha vida daqui a alguns anos, no caso, quando eu me imaginava palestrando, eu só precisava do microfone na minha mão, porque a palestra na minha cabeça já estava pronta há anos, né? E é assim até hoje, eu chego no consultório, eu pego um caderno, anoto todas as minhas metas, todos os meus objetivos, tem dia que eu paro, caramba, será que eu insisto nesse objetivo? Está difícil de sair, eu vou lá, escrevo de novo, assim como, te dou um exemplo, um livro, vamos imaginar que eu idealizo um livro, todo dia eu acordo pensando nele, eu escrevo o título do livro no caderno, nem que demore cinco, dez anos, mas está ali essa meta, né? Então realmente isso, desde a época de faculdade eu faço, eu continuo fazendo até hoje, né? E eu vejo que isso funciona, não é que cai do céu, é que você começa a direcionar toda a sua vida para aquilo, né? Você começa a aprender a falar não para coisas que não são direcionadas àquilo. Se você recebeu uma ótima proposta, mas que não vai de encontro aquilo que você deseja, você vai falar não, né? Até o momento de aparecer a proposta daquilo que você deseja. Então realmente isso eu pratico o tempo todo, isso é algo que fazia na faculdade, fazia no início da minha profissão e faço hoje. Principalmente nesse momento de reinvenção, eu estou fazendo muito isso, mas muito, né? Já acordo, eu vou mexer em celular, por exemplo, só umas duas horas depois que eu acordei. Então o início do dia para mim é fundamental assim de focar basicamente nessas metas, esses objetivos. Está tomando banho de manhã? Estou tomando banho pensando naquilo, estou dirigindo e tal. Então tudo, o começo do dia é focado nos objetivos sempre, mas sempre, sempre, sempre. E tu nunca leu a respeito disso, Rodolfo, a importância da visualização de futuro? Nunca chegou a ler a respeito de estudos? Apenas empiricamente, Everton, nunca fiz nenhum tipo de estudo mais profundo, no começo eu fazia isso sem saber, mas é uma prática ali realmente que eu exerço, mas demais, mas demais. E não é uma questão, isso que eu acho legal passar para as pessoas, não é uma questão de ah, se um dia, não, é não ter dúvida nenhuma, não existe nenhuma possibilidade de não acontecer, não existe nenhuma possibilidade. compartilho algum exemplo aqui agora com você, eu tenho umas metas pessoais hoje, eu gostaria que toda a população, desde a classe mais simples até a mais elevada, tivesse a mesma qualidade de atendimento nutricional, isso é algo que eu mentalizo, que eu foco, que eu vou dar um jeito de contribuir, lógico, sozinho é impossível, mas de contribuir para isso, e entre outras coisas, igual, algo muito pessoal, já pareceria para mais de duas mil pessoas e tal, mas eu gostaria de reunir umas quinze mil pessoas fazer uma palestra, talvez um ginásio, não sei como exatamente, mas eu vou conseguir, e assim, a abertura já está aqui na minha, já está gravada, não tem como não acontecer isso, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, mas vai acontecer, né, então, então, assim, é pensar como se nada no mundo pudesse, né, e contra isso, a partir do momento que você consegue ter essa certeza absoluta, não tem jeito, vai conseguir. Isso, comentou, foi feito estudos, tá, e eles pegaram atletas que foram várias vezes campeões seguidos, 3, 4, 5 anos campeões seguidos, e perguntaram o que eles faziam diferente do vice, e eles tinham nutricionistas, tinham treinadores, tinham coaches, tinham psicólogos, tudo igual, porém, o campeão, Rodolfo, quando acabava aquela competição e ele tinha ganhado, no dia seguinte já, ele fechava os olhos e se imaginava na próxima competição de novo vencendo, segurando o troféu, ele sentia as pessoas estavam próximas dele e já vivenciava isso, e foi feito estudos neurológicos, e percebeu que as ondas cerebrais estimulavam aquela mesma conquista que ele estava vivendo, então, o teu cérebro colocava o máximo de potência para te chegar nesse ponto, e eu falo nos meus eventos isso, e as pessoas sempre ficam desconfiadas, será que acontece? Tu é a prova disso. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Acontece, só tem que fazer, tem que acreditar, não adianta falar, será? Não, vai acontecer. Não tem dúvida, não ter dúvida alguma, esse que é o gap, é de você querer e de realmente você acreditar e já se imaginar, igual, hoje eu moro em São Paulo já há bastante tempo, eu sempre quis morar em São Paulo, desde adolescente, Everton, a minha primeira vez que eu vim para São Paulo foi depois da palestra de Porto Alegre, foi depois de formado, depois de muito tempo, então eu nunca nem tinha pisado em São Paulo, e eu tinha certeza absoluta que eu moraria em São Paulo, então não é que caiu do céu, que também o subconsciente estava isso, primeira oportunidade, que na verdade foi um convite até do Paulo Muzi, que na época era Paulinho, não era o doutor Paulo Muzi, era o Paulinho no começo da carreira, ele rodou, Rô, vamos fazer um consultório junto em São Paulo, daí a primeira oportunidade, eu vim para cá, então é o que eu comentei, você tem que estar 100% pronto, para quando a oportunidade aparecer, você mergulhar de cabeça, e nunca ficar pensando, ah, será, esse ah, ixi, aí não, fudeu, fudeu, literalmente fudeu, o ah, será, não pode existir. Boa, pessoal, de novo, só para comentar aqui, o pessoal que está entrando na live, quem quiser fazer perguntas, no final, vou abrir um pouquinho, lá nas pontas de interrogação, embaixo tem um ícone, clica no ícone, põe a pergunta lá, não põe nos comentários aqui, e compartilha de novo no riozinho essa live, que eu acho que é fundamental, o quanto o Rodolfo tem para aprender, só complementando esse final, e Rodolfo, comigo foi assim também, quando eu estava te assistindo na live com o Valdemar, eu falo para ti isso pessoalmente, eu fiquei pensando assim, cara, um dia eu quero palestrar com esses caras aí, e não é que aconteceu, né, Rodolfo? Várias vezes, quando a primeira vez aconteceu, tivemos várias palestras juntos, eu até falei para minha esposa, cara, vou palestrar com o Rodolfo, o que eu faço, o que eu vou falar na hora, eu fiquei com medo, e esse medo, Rodolfo, ele me tirou de conforto, a ponto que eu estudei muito mais, eu me preparei muito mais, para quando chegou na hora, cara, eu estava realmente no meio ambiente, então às vezes o pessoal tem muito medo, né, Rodolfo? Medo de fazer um conteúdo no Instagram, medo de falar o que pensa, medo de ter o ponto crítico, por críticas das pessoas, e o nutricionista hoje, que vai querer ir para o próximo passo, ele não tem que ter esse medo, né, tu é um cara que percebe que não tem medo, fala, tem que ser falado. Então, aí que está um detalhe, aí que está um detalhe, é, então vou te confessar um negócio, eu tenho medo para caramba, eu tenho medo para caramba, e não fiz o resgatar lá em, há 15 anos atrás, eu resgato semana passada, semana passada, Lancha Júnior me convidou para dar uma aula para os alunos da USP, cara, no dia antes da aula eu nem dormi, Everton, entendeu? Porque o Lancha ia assistir a aula, então, cara, eu não dormi naquele negócio, e fiquei tenso, e ainda foi em vídeo, né, por causa da pandemia, não pode ser pessoalmente, mas, cara, aquilo eu tremia, eu gaguejava, mas, ali, focado no desafio, numa próxima aula, vou tremer menos, até numa outra, eu já estar mais confortável, mas, esse respeito que a gente tem, realmente, perante os profissionais, que são as referências, e hoje, na pós-graduação que eu acordei, eu passo isso quase todo módulo, todo módulo, na verdade, tem alguma referência que está ali dando aula junto comigo, então, esse frio na barriga, essa tensão, essa tremedeira que dá, realmente, quando a gente tem colocado a prova nesses momentos, é o que realmente faz a gente evoluir, é o que realmente faz a gente sair da zona de conforto, e é o que muita gente não encara, até para muitos que estão assistindo aqui, como que o Rodolfo pode, hoje, se ter frio na barriga para palestrar? Muito, e não é o volume de pessoas, ali naquela sala que eu palestrei, tinha talvez 30 alunos, mas tinha uma pessoa ali, que é o representante máximo ali, para todo mundo que é da área de nutrição, atividade física, esse frio na barriga que você sente, eu sinto direto também, claramente, na verdade, eu não sinto. E esse negócio, o pessoal fala coragem, a coragem não é ausência de medo, a coragem mesmo com medo, enfrentar ela, e depois que a gente vence, a sensação é muito boa, a gente vence e a gente fala, cara, que afubei que foi, me superei, então a sensação de conquista é muito boa. E algo muito legal também, que essa dica vai, e vai aqui para o pessoal mais jovem, que está entrando aqui na área, igual no meu caso, eu palestrando ou dando uma aula para o Lancha Júnior, para o Marcelo Saldanha, para as grandes referências da área, eles, como professores, se eu falo alguma coisa, me colocando aqui no lugar, eles têm muito mais experiência do que eu, se eu falo alguma coisa que não vai de encontro, não seja correto, alguém com a sabedoria deles, no momento vai pensar isso como algo negativo, vai estar em conjunto ali, tentando até me ajudar na situação. Essa é a grande diferença também de um mestre, comparado com alguém que se impõe ali em uma determinada posição. Então, eu vejo com algum aluno, eu sempre falo para os alunos hoje, vocês só precisam querer, o resto a gente ajuda, vocês só têm que ter força de vontade. Se precisar de conteúdo, a gente ajuda, a gente estuda junto e tal, a questão é a força de vontade para querer realmente estar ali, dando um passo adiante. Uma das coisas que eu até comento com os nutricionistas que me perguntam em seguida, para a gente deve ter vários também, o que faz a carreira para ter uma alavancagem, para ter sucesso? E uma das coisas é isso aí, ter fome, fome de ir além, fome de aprender, fome de criar algo a mais, ter aquela vontade, acho que isso é um diferencial para o nutricionista conseguir sucesso máximo, Rodolfo. É, aí a questão é a grande definição de sucesso, né, Everton? Vamos imaginar, esse tipo de sucesso que as pessoas em geral buscam, falando aqui da profissão, no caso da nutrição, é uma agenda cheia, é ser muito bem remunerado numa palestra, consultorias e tudo mais, realmente, não tem erro, galera, é disciplina. A motivação, ela pode te ajudar um dia ou outro, mas várias vezes você não está motivado, é disciplina que vai fazer você acordar e estar no seu local de trabalho e desempenhar o melhor possível. Então, eu diria que o segredo do sucesso é você colocar ritmo, rotina, todo dia fazer a mesma coisa. Igual, eu odeio acordar cedo, mas todo dia eu acordo seis da manhã, não é isso agora que eu ainda mudei, antigamente eu estava acordando quatro e meia da manhã, só que eu estava dormindo muito pouco. Então, hoje eu acordo às seis da manhã, seis e trinta em ponto, eu estou sentado na minha cadeira, eu moro do lado do consultório. Então, é tudo cronometrado. E eu sento na minha cadeira, eu não sei, não é porque o primeiro paciente é às sete da manhã, eu não sei a agenda, eu só sei que seis e meia da manhã eu estarei lá até as oito horas da noite, que é o horário que eu vou para a academia. Então, isso de segunda a sexta, teoricamente, durante a semana. Então, não existe aquele dia que hoje eu só tenho paciente à tarde, eu só vou à tarde. Não existe. É rotina, é ritmo, eu não sei o que é hora de almoço, eu nunca tive hora de almoço na minha vida. Aí entra o lado da disciplina, eu como a cada três horas, só que eu não tenho a hora de almoço, aquelas duas horas no meio do dia, nunca precisei disso, uma soneca depois do almoço. Até uma curiosidade, Everton, quando eu vim para São Paulo junto com o Paulo Muzi, eu tive um grande desafio, porque eu me formei no interior do Paraná, eu ia disputar mercado com a galera que se forma na USP, com uma bagagem aí, com os melhores professores do país, ensinando-os, e como que eu pensei na época? Cara, só tem um jeito de eu conseguir me destacar junto com essa galera, é ter mais tempo de trabalho e de estudo do que eles. Aí eu passei durante um bom tempo a dormir dia sim, dia não, eu literalmente virava. Eu não dormia, não existia possibilidade de dormir. Era normal, não é que, hoje eu vou fazer meu esforço, eu não vou dormir. Não, simples. Segunda, quarta, sexta, eu não dormia, eu girava o dia trabalhando. Obviamente, para a saúde, isso é uma recomendação péssima, é algo assim que não é indicado de nenhuma maneira, mas foi na época a ferramenta que eu tive para conseguir atingir aqueles, não vou dizer concorrente, mas o nível dos profissionais que tinham em São Paulo na época foi a maneira que eu consegui realmente chegar no nível deles. Então, a questão do sucesso realmente é foco, é disciplina, é você não ter a possibilidade de dizer não na sua agenda, no sentido assim de, ah, hoje eu não vou trabalhar. Não, não existe. Eu nunca desmarquei uma consulta na minha vida no ponto de vista que eu não estava afim de atender. Então, você tem que ter realmente essa disciplina. Agora, em paralelo a isso, a minha grande dica é que vocês nunca abandonem fatores muito mais importantes do que isso pela busca desse sucesso. Eu acho que isso, eu com quase 40 anos, eu fiz 39 anos ontem, com quase 40 anos, essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Porque realmente, hoje, acredito que metade da minha carreira já foi, estou indo agora para a minha segunda etapa da minha carreira, e realmente eu conquistei todo o sucesso que o profissional deseja no ponto de vista financeiro sim, eu acho importante a gente frisar isso, até para motivar a galera que está começando, você pode ganhar muito dinheiro sim com a nutrição, você pode conquistar todos os seus sonhos, pode morar na casa, no apartamento que você sonhar, pode ter o carro que você quiser, então é realmente importante para as pessoas saberem disso. Conseguir o respeito dos grandes profissionais da área, estou no meio deles, estou longe de me considerar o melhor, eu gosto muito de estar entre os melhores, só que, em paralelo, a gente tem que analisar sempre, eu analiso muito isso, até que ponto que vale muitas vezes você se é passado da família, você se tornar uma pessoa sem amigos, então, algumas fases da minha vida, eu mergulhei tanto no trabalho que eu passava três, quatro semanas sem ver minha mãe, ignorava os meus amigos, porque eu estava tão focado no trabalho, então eu acho importante vocês não, deixarem ser tomados por essa busca de uma maneira tão forte, porque hoje eu vejo assim, poxa, eu poderia ter tido um pouco mais de tempo com a minha família, com meus amigos, e atingir o sucesso que eu tenho hoje, talvez com mais dez anos para frente, então eu diria assim, com meus 35 anos no máximo, eu atingi minha independência financeira, por exemplo, quando eu digo independência financeira, você poder parar de trabalhar e nunca mais trabalhar na vida, de ter investimentos ao ponto de não, posso aposentar hoje, então aconteceu muito cedo isso comigo, sendo que eu poderia ter atrasado um pouquinho mais e ter trabalhado um pouquinho menos até, então essa dica que eu dou acho que é muito valiosa, vocês também, não ser nem 8 nem 80, não adianta também a gente ter muito, ficar muito low profile e não chegar onde quer também, então tem que chegar, mas assim, um pouco menos de afobação em algumas etapas da vida, igual eu comentei, de dormir de assim, de ah não, acho que esses extremos acabam não sendo necessários, nem que a gente demore um pouquinho mais para chegar lá, mas que chegue com saúde e com a família por perto. Top, o pessoal que está vindo à live, que é no Suíça, olha o que o grande mestre está comentando, acha um equilíbrio a ponto que em alguns momentos pode se equilibrar, pode ter um foco maior em um mês, dois meses, três meses, mas sucesso sem felicidade é fracasso, amigos, família, financeiro e profissional, acho que o equilíbrio é importante, mas às vezes você pode se equilibrar, mas não por longo tempo, Rodolfo, por 10 anos equilibrando e aí começa com os problemas de saúde, como você mesmo comentou, e aproveitando esse gancho até, qual é a parte mais difícil da sua carreira, Rodolfo? A parte que você sentiu assim, cara, vou abandonar tudo, chega para mim, teve um momento assim que você chegou no fundo sem ponto que ia largar tudo ou não? não, sem dúvida, não, sem dúvida, então teve um ponto bem interessante que foi na época que você citou, eu estava no começo da minha carreira e o professor Bodemar Guimarães me convidou para escrever um livro com ele, é o nome Guerra Metabólica, esse livro você deve ter por aí, e a minha parte desse livro era sobre medidas profiláticas do ponto de vista nutricional para amenizar os efeitos maléficos na saúde de pessoas, usuários de drogas, no sentido de melhorar performance, os famosos esteroides anabolizantes, então era uma época que os médicos começaram ali a prescrever esteroides visando melhora de performance e tal, então eu vi a necessidade de nutricionista primeiro, conhecer essas substâncias e saber fazer uma interação droga-nutriente, e nada do ponto de vista de ser apologia, de ser a favor ou ser contra, isso já é outra coisa, mas a mesma coisa você atender um paciente obeso, você tem que entender o que é o Zempic, o que é a bictosa, o que é uma cebotramina, para aí sim você conseguir dialogar com o médico e também dialogar com o seu paciente sobre aquelas substâncias que ele está tomando, só que eu fui muito mal interpretado na época, na época eu fui repreendido pelo Conselho Federal de Nutrição, que levou o caso até para o Ministério Público, tanto no sentido cível, quanto no sentido criminal, então ali eu fui acusado de ser um risco para a saúde pública, então não foi simplesmente uma advertência, foi algo realmente muito pesado, o Conselho entrou até com o processo de cassação com o meu CRN, então foi um momento assim que eu olhava, cara, eles não estão enxergando que é uma necessidade do nutricionista entender disso assim como entender de outras áreas, e aquilo foi uma angústia muito grande, que a vontade realmente era de largar realmente isso, quem não me fez largar foi a minha mãe, que é a minha inspiração, é o meu herói, na verdade, que minha mãe sempre foi muito ríspida comigo com relação a tudo, até hoje, estava tomando café agora com ela aqui à tarde, ela hoje é minha vizinha, e aqui em São Paulo, graças a Deus ela está aqui comigo, aí eu volto naquele lado da família, de você nunca perder esse lado, se tivesse que escolher voltar para Nova Fátima onde eu nasci hoje, com a minha mãe, eu ficar aqui, eu iria lá, não que morar lá seja pior do que aqui, pelo contrário, uma qualidade de vida absurda, mas lógico, não teria o meu consultório, não teria as minhas coisas, mas o lado familiar realmente, a gente vai ficando mais velho, a gente vê que é o mais importante de tudo, você com três filhos maravilhosos então, né Everton, essa base familiar, você é um grande exemplo para todos, então, então, poxa, o que eu estava falando da minha mãe? Para se escudar, você estava afim de largar tudo. Minha mãe, eu falo dela, já me emociono, porque eu estou até me ouvindo. Estava afim de largar tudo. Eu cheguei em casa, mãe do céu, estão com processo, eles vão me caçar, acabou tudo, minha mãe só me fez essa pergunta, você está certo ou está errado? Deu mãe, expliquei para a situação, ao meu ponto de vista, eu estou correto. Ela falou, se você acredita que você está certo, lute pelos seus objetivos, lute pelos seus direitos e vai à luta. Eu fiz um homem, eu fiz uma mulher. Pô, caramba, né? E daí, eu fui para cima, fui lutar pelos meus direitos e realmente isso aí me deu, na verdade, muito mais força de mostrar que eu estava certo. Foi o meu primeiro livro, depois desse saíram mais cinco. Talvez se eu tivesse desistido ali, eu não teria feito mais nada, mas eu fui para cima e hoje esse é um tema que é tema de pós-graduações, que é tema de palestras, devido, logicamente, à sociedade médica, não que aceitou isso como apologia, mas que hoje é uma realidade. Os médicos hoje prescrevem essas substâncias para inúmeros fins e o nutricionista precisa compreender, independente do sentido de se é favor ou não. Isso já é uma outra discussão. Na época que eu li o livro, Rodolfo, eu até troquei ideia com um cara que foi um mentor meu também, que era fisiculturista, e ele comentou, cara, olha a visão dos caras, já está bem avançada, o nutricionista está junto com o treinador falando sobre a questão de hormônio, e hoje, olha a nossa realidade, olha a realidade atual, hoje vocês estavam lá 15 anos atrás, foi lançado o livro, Rodolfo, a visão de futuro que vocês tiveram era absurda. Sim, não, sim, por isso que eu fui à luta realmente. Até, tem uma coisa que é interessante aqui, o pessoal aqui, entendeu que é homem ou mulher, na verdade, eu ia falar a palavra da minha mãe, minha mãe tem 70 anos, minha mãe falou assim, eu fiz um homem ou eu fiz uma bichona, a verdade foi essa, falei mulher para parecer mais educado, mas mais educado, minha mãe é assim até hoje, qualquer coisa que eu reclamo é, mas achei que eu tinha feito um homem de verdade, esse sentido de mulher, pô, eu ia falar viado, mas pô, eu tentei ficar mais aqui politicamente correto e eu dei errado. E também tem muito viado no sentido de ser homossexual, que outra? Viado e homossexual não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem cara que gosta de mulher, mas é viado no sentido de atitudes e tem homem que gosta de homem e é muito macho nas atitudes, então pronto, ponto final, nessa história, caramba. Boa, os meus entendidores entenderão. Boa. Ô Rodolfo, diz uma coisa, para te chegar nesse ponto aí de excelência, e referência também às duas coisas, qual é a área que tu acha que que precisa evoluir mais, que precisa ter uma evolução maior, constante? Cara, me foquei muito nisso para chegar a essa referência. Eu não diria nem que é uma área em si, eu poderia dizer área de comportamento, obviamente, dentro da nutrição, porque o pessoal fica atrás do melhor software, fica atrás do melhor adipômetro, da melhor abimpedância, mas algo que não se compra e sim você estuda é o comportamento do seu paciente, é a maneira como ele se comporta, uma consulta, que você observa as suas necessidades do ponto de vista de você ser mais sensível ou mais agressivo em uma orientação. Quando eu digo mais agressivo, é, pô, meu, vamos lá, segue esse negócio, caramba, você não quer ser campeão? Ou então, meu, outro tipo de abordagem muito mais carinhosa, muito mais sensível, de acordo ali também com cada paciente. Só que isso não vem pronto, isso você acaba analisando na consulta. Então, obviamente, esse lado da nutrição comportamental, que hoje nós temos especializações específicas, para isso, acho que vale a pena demais o nutricionista ter uma compreensão melhor do comportamento. Na pós-graduação que eu coordeno de nutrição esportiva, nós temos um módulo específico só da nutrição comportamental. Agora, para o lado de sucesso, tal, para buscar seus objetivos, eu digo que a grande questão é sair da zona de conforto. Everton, o mais difícil, para você dar um passo adiante, não é encarar o novo desafio, é você abandonar aquilo que até hoje foi a sua zona de conforto. E nós estamos exatamente numa fase atual onde a gente precisa abandonar a zona de conforto. No meu caso, eu tenho um consultório onde eu atendo um público classe A, o valor da consulta é elevado, será que daqui a alguns meses eu vou ter esse consultório padrão classe A cheio? Será que essa é uma realidade para a gente estar realmente pensando daqui a alguns meses? Então, se precisar fechar a porta do consultório classe A que eu tenho, se eu precisar deixar de palestrar para muitas multidões, aglomerações, de uma maneira até mais adiante, eu não tenho problema nenhum em fazer isso, porque eu já fiz várias vezes. Eu já recomecei inúmeras vezes. Agora, quem está acostumado com zona de conforto, de verdade, agora, vai se ferrar. Então, a questão é saber deixar as manas de conforto para trás. Quando eu vim para São Paulo, pessoal, eu tinha um consultório lotado em Londrina, que era a cidade que eu morava. Uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, com 600 mil habitantes, tem tudo mais um pouco, uma cidade linda, muito mais bonita, inclusive, do que São Paulo, um contribuinte de beleza, mas eu queria morar em São Paulo. Eu levei, mais ou menos, uns dois anos, mais até três anos, para conseguir o número de pacientes em São Paulo que eu tinha em Londrina. Então, o difícil para mim não foi encarar o desafio de São Paulo onde eu atendia poucas pessoas. O difícil foi abandonar Londrina, porque no começo eu não queria abandonar. Eu ficava lá, ficava aqui, lá, aqui. Eu vi que não ia dar certo nunca. Eu tive que abandonar para encarar uma nova realidade aqui. Nós trabalhamos alguns anos juntos na Athletica Nutrition, foi um período sensacional, eu amei realmente tudo que, as amizades que me trouxeram. Você foi um deles, uma equipe de nutricionistas sensacional. Só que, antes de entrar na Athletica, eu tive que sair da empresa que eu estava antes. Então, eu senti que, pô, eu quero desenvolver produtos. Na empresa que eu estava antes da Athletica, eu não desenvolvia isso. Mas, para eu assumir um novo cargo em uma nova empresa, eu tinha que abandonar que eu estava. Então, eu abandonei aquela empresa e aí eu vou voltar lá no começo da nossa bate-papo, Évito. Eu abandonei, eu estava na Probiótica, na época, uma empresa que foi fantástica, durante sete anos eu fiquei lá. Foi aí lá que eu conheci Paulo Muzzi, Fernando Marques e toda essa galera, Érico Caperuto, entre outros. E aí, eu abandonei a Probiótica e comecei a idealizar eu desenvolvendo produtos. Então, olha que loucura, Évito. Nas minhas palestras, eu já anunciava, anunciava mesmo com slide. Então, o pessoal, em breve aqui, vai ter uma linha que eu estou desenvolvendo que estava desenvolvendo na minha cabeça, não tinha empresa nenhuma. Aí, depois de alguns meses, eu fechei com a Atlética, quando a Atlética disse, Rodolfo, o que você espera da gente? Eu quero desenvolver uma linha específica de produtos. Então, já estava na minha cabeça. Aí, chegou um ponto onde, já visualizando que, nós não que estamos saturados, hoje já está muito saturado o mercado de suplementação alimentar, mas eu comecei a visualizar a suplementação para toda a população. E a minha mãe, os seus pais, a nossa família, em geral, não tem hábito, por isso, o pessoal mais velho, não tem hábito de ir em uma loja de suplementos. Agora, esse pessoal frequenta onde? Farmácia. Então, já no início, eu começava a pensar, caramba, o negócio é levar o suplemento alimentar para dentro de farmácias, para dentro de supermercados. Isso realmente é uma realidade hoje. Mas uma realidade muito maior é se a indústria farmacêutica começasse a elaborar produtos específicos, elaborados com a visão de nutricionistas para melhoria, prevenção de saúde, prevenção de doenças, melhoria da saúde em geral. E é isso que hoje eu já estou fazendo. Estou hoje em uma indústria farmacêutica, daqui a uns dias vou até anunciar, mas já estou trabalhando. E eu só consegui entrar realmente na indústria farmacêutica porque eu acabei saindo da época da Atlética. Foi uma dor do coração de realmente ter encerrado um ciclo de seis anos onde eu fiz lúmenas amizades, onde tem um carinho muito grande pela empresa, mas para dar um passo adiante você tem que sair da zona de conforto. E, de novo, agora é o momento da gente fazer isso. A gente não sabe o que tem para frente, mas a única coisa que a gente sabe é que a gente tem que reinventar sem reinventar. Aproveitando, já que comentou sobre essa questão de crise e tudo mais, que é uma pergunta que eu vou te fazer também. Rodolfo, é o seguinte, se a pessoa se formou no passado, ou está se formando nesse ano, nesse momento que a gente está em uma mudança de sociedade global, qual é que seriam algumas dicas, algumas ideias, algumas estratégias que poderia passar para essa pessoa? Eu recebi muita mensagem, pessoal apavorado, até agora, o que eu faço? Eu nem tenho nem cliente, eu falo, eu tenho online, eu me divulgo online, o que eu vou fazer? O que você teria de dica da sua experiência, da sua expertise para essas pessoas que estão começando agora? O principal, isso vale para a gente, isso vale para todo mundo, principalmente para quem está começando, é afiar o machado para a hora de precisar cortar ele estar afiado. Ou seja, o que é afiar o machado? É estudar. Então realmente é focar no estudo cada vez mais para você estar mais pronto realmente para usar esse machado o mais afiado possível quando você precisar. É o que eu sempre digo aqui no bate-papo com vocês, se me chamar para palestrar agora, eu vou estar pronto, se me chamar para assumir alguma coisa, eu vou estar pronto. Então isso, todos nós temos que estar. Se precisar fechar o meu consultório, eu estou pronto para fazer isso. Então a gente tem que estar realmente preparado e não ficar embaixo da cama morrendo de medo. Aí é aquela definição do medo lá, né, Everton? Tem o medo positivo e o medo negativo. Agora, pessoal, a resposta está exatamente no que a gente está fazendo agora. A gente está aqui batendo um papo, eu estou sentado no sofá aqui, estou na minha sala de televisão, porque é onde fica o Wi-Fi, a gente não está com o Wi-Fi muito poderoso ultimamente devido ao volume de informações. O Everton está em Porto Alegre, Everton? Não, estou na minha casa. Estou na minha casa. Em Porto Alegre. No escritório, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. O Everton está em Porto Alegre, eu estou em São Paulo. Aqui nós temos pessoas do Brasil inteiro, com certeza tem gente que não mora no Brasil que está vendo a gente. A resposta está aqui, pessoal. Esse é um caminho sem volta. Tecnologia, esse é um caminho sem volta. Quem não quiser aceitar isso está ferrado. Ou então, vai ser um nicho muito específico. Igual, se a gente quiser comprar um disco de vinil hoje, você vai encontrar uma loja especializada nisso, um CD, e por aí vai. Agora, você não encontra várias locadoras de fita cassete mais, né? Então, realmente, esse é o foco, é atendimento online, é curso online, é aula online. Se o Rodolfo Pérez gosta, não, não seria a minha escolha. Eu preferiria muito mais. Lá no tempo atrás, eu preferia, na verdade, que na época que a gente entrava no elevador e todo mundo falava bom dia, senta no elevador, hoje está todo mundo conectado. Você está na academia, é gente que vem na sua direção esbarrando e você que está com a cabeça baixa olhando o celular. Então, na verdade, não é questão de gostar ou não gostar. a tecnologia chegou. Então, realmente, é se adaptar a isso. E a questão de adaptação é o famoso poder do hábito. Primeira vez que você faz algo, é difícil, é estranho, é complicado. Primeira live sua, Everton, foi fácil? Tremia, tremia, suave. estranho. Hoje a gente faz live aqui de qualquer... Tranquilo, vamos agora, porque já se tornou algo habitual, tanto para quem está fazendo quanto para quem está assistindo. Então, esse também é um grande momento para aquele profissional que já tem uma boa bagagem começar a fazer lives, começar a mostrar o seu conteúdo, aproveitar realmente para usar essas tecnologias, até falando aqui da questão de atendimento, que acho que vai interessar muito vocês. O Conselho, na verdade, sempre permitiu o atendimento online desde que a primeira consulta fosse presencial. então, agora nessa fase nós temos aqui essa questão de estar liberado até mesmo na primeira consulta e de verdade, pessoal, acredito que possa até acontecer de voltar à legislação antiga, mas não vai durar muito tempo. Realmente, atendimento online veio para ficar, porque aí vem a questão da barreira. Qual que é a grande barreira do atendimento online? Avaliação antropométrica. Galera, vamos ser bem sinceros aqui, um cara que já atendeu mais de 20 mil pessoas. Pessoal, avaliação antropométrica, eu considero o menos importante de uma consulta. O mais importante é a conversa com o paciente, é você estar fazendo uma anamnese, estar perguntando como que funciona o hábito intestinal, como que é o sono, como que é a imunidade, e observando como que aquela pessoa está te respondendo. E para isso, existem hoje inúmeros aplicativos, daqui a pouco vocês vão ver o tanto de aplicativo, de software que estará aparecendo para vocês, aplicativos que avaliam também essas questões emocionais para facilitar o atendimento. Então eu vejo daqui a alguns poucos meses os equipamentos, as ferramentas para atendimento nutricional tornando possível esse atendimento melhor até mesmo do que o atendimento presencial. Por quê? Para que o paciente precisa ficar tão preocupado com o percentual de gordura? Galera, isso é uma questão óbvia, você que está aí me assistindo, a gente está numa quarentena, mesmo quem está treinando em casa, não é o mesmo treino de sempre, alimentação, eu mesmo, já comi chocolate umas duas vezes está certo, foi meu aniversário ontem, sobrou bolo e tal, mas eu estou comendo mais doce e tal, porque queira ou não a gente fica ansioso. Tá, agora, pergunta para cada um de vocês, vocês não conseguem se autoavaliar? Vocês não conseguem olhar no espelho agora e saber se vocês engordaram ou não nesses dias? Será que aquela calça branca para a mulherada está entrando igual? Então, é uma questão óbvia que é uma muleta que o paciente leva para o consultório. O paciente muitas vezes vê o nutricionista como se fosse um professor corrigindo a prova, onde, vamos ver como é que eu estou. Opa, peraí, vamos ver como é que você está. Se olha no espelho, você vai saber. Aperta, pula, o que balançar é banha. Pô, não tem coisa que precisa. Ela vai gastar uma bipedância de 100 mil reais. Para quê? Para enfeitar o consultório, para ficar com luzinhas brilhando? Para que isso? Então, acredito que, também com essa questão do online, vai ajudar demais esse ponto de vista do quanto é importante uma avaliação antropométrica milimétrica. Eu digo milimétrica porque já existem formas. Foto, pô. A própria foto já é uma maneira de avaliação antropométrica. Onde você, com circunferências e com fotos bem especificadas, coloca para o paciente distância de um metro e meio, luz tal, escolhe um lugar na sua casa para tirar foto, frente, lado, costas, tal, associada às circunferências, já é uma avaliação antropométrica. Vai ser um dexa? Não é, mas a bipedância do consultório também tem uma margem de erro muito grande se você não segue os protocolos como deve realmente ser seguido. Então acredito que vai abrir a mente de muitas e muitas pessoas. E outra, galera, qual que sempre foi uma briga do nutricionista com os blogueiros, junto com as ex-BBBs que se aproveitam de tudo isso? Ah, elas podem fazer online e a gente não. Pô, agora não tem mais essa desculpa. Então use o seu conhecimento de nutrição na parte técnica, o seu conhecimento de nutrição na parte comportamental para realmente ajudar pessoas, não mais da sua cidade, do mundo todo. Nós estamos entrando numa fase realmente que independente do tempo que mude, economicamente nós passaremos por meses de restrição. Então o paciente que antigamente gastava 100, 200, 300, 500, mil reais com consulta, não vai mais ter provavelmente esse dinheiro. Grande parte deles não terão. Então o profissional vai ter que se reinventar dessa maneira também, ampliando o número de atendimentos e isso atendimento online. Acaba gerando a facilidade de você atender pessoas do mundo todo, então você vai conseguir ter realmente um volume de consultas muito maior, então começar a ver benefícios nisso e começar a praticar. Ah, nunca fiz atendimento online. Cara, chama tua mãe, seu esposo, vai cada um num cômodo, testa, testa várias alternativas, faz WhatsApp, faz FaceTime, utiliza as ferramentas que nós temos, Hangout no Google, Zoom, vai utilizando até encaixar aquela que mais se assemelha com vocês. Coloca, passa isso no computador, na televisão, até devido a isso eu estou reformulando todo o meu consultório, quero meter uma televisão gigante na minha frente para justamente essas consultas online. Então a gente tem que se reformular, reprogramar e não simplesmente ficar aqui achando ruim a situação, ficar achando é que, ai meu Deus do céu, agora tem questão online, não sei fazer. Aprende, aprende, poxa. Então questão, reinvenção, e essa reinvenção na nossa área está na parte de tecnologia. E, Everton, algo muito interessante, na pós-graduação que sou coordenando, a gente já está indo para a terceira turma, nós temos o EAD e temos o presencial. Agora está todo mundo 100% presencial. Everton, nas avaliações nós temos aqui um mix entre as melhores notas do presencial e do EAD, mostrando que realmente não tem diferença, a grande diferença é o aluno. É o aluno que se dedica, seja atrás da tela, seja presencial. E a consulta vai ser a mesma coisa. O paciente que vai ter resultado, não é porque ele foi no consultório ou porque está na casa dele no EAD. É aquele que teve uma empatia com o profissional e realmente seguiu as orientações. Então, parem de ter medo da tecnologia. Aceitem e vamos aprender a lidar melhor com isso. Top. Pessoal, quem que é nutricionista aqui? Coloca um eu para eu saber que é nutricionista que está entendendo o que o Rodolfo falou. Olha quanta informação valiosa o Rodolfo está falando. Até ele vai ter que se adaptar e uma novidade. Já estou me adaptando, estou na luta. Já está começando. Então, pessoal, coloca um eu que é nutricionista que quer saber quantos vocês estão assistindo a live aqui. E outra coisa, pessoal, se tiver dúvida, coloque o ponto de interrogação lá. Está cheio de perguntas aqui já, Rodolfo. Você vai umas duas no máximo para fazer no final. Então, pessoal, olha o que o Rodolfo está falando. Comece a botar um hábito e o início dói, é difícil, você não tem o feeling de ver um físico de biquíni, de ver um físico de sunga. Mas, cara, é que nem a avaliação física. A primeira vez que você pegar, você fica tremendo para pegar. Depois, vira um hábito. Então, cara, é uma realidade e eu, sinceramente, acredito que lá por agosto é o nosso prazo máximo de online. O que o Rodolfo vai rever, cara? Eu acho que vai ser levado adiante isso aqui que, cara, vai mudar muitas coisas. Eu acho que vai ser levado adiante. E eu também prefiro ver um cara. Mas, realidade é essa. Mas é uma realidade. Mudou o jogo. Eu queria estar palestrando com você agora para essas mais de 100 pessoas que estamos aqui. A gente ter conversado antes da palestra, o intervalo, as piadas. Mas é melhor do que não estar fazendo nada com você hoje. Então, a gente tem que sempre ver o lado positivo. Se a gente fica só vendo o lado negativo, realmente a gente não consegue ter uma evolução natural. E, galera, como o Everton disse, no começo é estranho, é complexo e é algo que a gente precisa se reinventar. De novo, eu concordo com a visão do Everton de realmente o Conselho vai ter que repensar isso. Até porque, se não realmente toda a classe, eu, o Rodolfo, Everton, Bottega e todos vocês vão ter muita dificuldade até de manter o consultório aberto. Porque, queira ou não, muitas pessoas estão tendo suas profissões ali, até sendo demitidos, muitas empresas em momentos difíceis. Então, vai ter corte de gastos. Então, realmente, essas pessoas vão ter muita dificuldade até de pensar no ponto de vista de ir no nutricionista. a gente precisa ampliar realmente o volume de pacientes. E outra dica muito importante, o nutricionista que é focado muito em estética, ele com certeza está tendo muito mais dificuldade nessa etapa do que aquele nutricionista preocupado com a parte clínica. Eu sou de uma opinião de que a nutrição é uma só, galera. Não adianta você ser um nutricionista ótimo para trincar o abdômen de alguém ou aumentar a massa muscular de alguém. Você tem que ser um nutricionista que entenda de materno infantil, que entenda de esporte, que entenda de nutrição clínica. Então, realmente, isso leva alguns anos de formação, mas a gente tem que começar. Então, você que tem especialização de nutrição clínica, faça esportiva, faça comportamental, faça materno infantil. Eu sou da opinião que seguir uma linha de mestrado, doutorado, é mais para quem busca carreira acadêmica. Se você, o seu objetivo é consultória, prática, faz 10 especializações diferentes e amplie realmente a sua possibilidade de trabalhar no consultório. Então, no caso, um nutricionista que trabalha com diabetes, com atenção, outras patologias, essas pessoas não podem deixar, o nutricionista deixa de ser supérfluo, ele passa a ser algo realmente fundamental. Então, ampliem o leque realmente de especializações. Inclusive, eu comecei na minha área de educação agora, a gente criou aqui a pós-graduação junto com a plenitude em nutrição esportiva e estética, agora, no segundo semestre, já sai a pós-graduação em nutrição clínica. Então, realmente, aqui é essa visão de buscar prevenção de doenças e fortalecimento de saúde por meio da nutrição clínica, não apenas ficar na nutrição esportiva. Top. Então, mais uma dica aí, sempre se atualizando e pegue outras áreas para também ter expertise. Sem ampliar o seu leque. Sem ampliar o seu leque. Trabalhar com melhor idade, conseguir ser apto para atender desde a materno infantil um vegetariano, um atleta de alto nível, um diabético tipo 2 com até outras doenças correlacionadas. Então, quanto maior o nosso leque de ferramentas, maior a possibilidade de ter um consultório realmente bem amplo com relação a pacientes. E aproveitando aqui e deixar uma ideia para os nutricionistas que estão na live, eu criei um Telegram, Rodolfo, justamente para ajudar os nutricionistas a conseguirem mais clientes. Eu vejo que, às vezes, o cara aprende muita parte teórica e está pronto ali, mas ele não consegue captar esse cliente, não consegue dar o primeiro passo para lotar a agenda, talvez, para aumentar o valor da consulta. Eu posso dar uma dica para lotar a agenda, Everton? Posso dar uma dica? Olha só, o que a pessoa mais jovem é o lado da tecnologia também, que, às vezes, do mesmo jeito que a gente, que eu acho que é a minha geração, estou com 39 anos, eu peguei o meio termo. Eu vivi metade da minha vida sem tecnologia e agora metade com. Às vezes, aquela pessoa de 20 anos, 21, 22 anos, tem uma visão apenas de tecnologia. Então, ela tem aquela visão de que o seu paciente só vai vir por meio de Instagram, de redes sociais. Galera, até hoje, como que eu encho a minha agenda é sendo nutricionista da família e não sendo nutricionista do João, do Pedro, do Fernando. Então, tem dias no consultório que eu vejo a família que eu vou atender. Muitas vezes, eu atendo uma família de manhã, uma família tarde. Atendo marido, esposa e um filho. E depois, mesma coisa de outra família. Atendo três irmãos. Então, quando você atender alguém, vamos imaginar, estou atendendo o Everton. Vou estar buscando informações do Everton. Oi, Everton, e seus pais, e sua esposa? E seus filhos? Como é que está a alimentação? Vou buscando realmente possibilidades, amigos, vou buscando possibilidades dentro de cada paciente de ampliar o leque. E eu aprendi com isso que não simplesmente é uma forma de encher a agenda, mas é uma forma também de ajudar o paciente em si. Porque se na casa toda, todos estiverem sendo cuidados, até pelo mesmo profissional, existe uma familiaridade. Você passa a ser o assunto da mesa. O paciente do Everton, a família que o Everton atende, está lá, está comendo então. O Everton liberou isso para você? Que legal. Para mim, ele liberou outra coisa e tal. Então, ser nutricionista da família é o jeito de encher a agenda. E galera, encher a agenda, eu entendo. Porque desde o começo da minha carreira, eu sempre tive a agenda cheia e porque eu captei isso no começo. Foi sem querer, mas é algo que hoje eu vejo que realmente tem muita propriedade. Ser um nutricionista da família e não um nutricionista individual. Será que você está perguntando para cada paciente a respeito da família dele? Às vezes ele tem uma mãe, uma avó, que precisa de você, um irmão, um primo, que seja. A importância também de você navegar por várias áreas, da nutrição esportiva até a nutrição clínica. Top. Olha a dica de ouro aqui, pessoal. A importância de tu abranger o ambiente todo familiar, até de amigos, e o boca a boca, querendo ou não, quando tu faz um bom trabalho, ele vai além. E eu também faço tempo com o Rodolfo. A família, eu dou muita atenção, eu entendo direto, o filho, a mãe, o marido, o avô e a avó. Então, são cinco pacientes que vão ser fiéis. Ele tem uma fidelidade contigo gigante porque tu vira o assunto. Bom, meu, o meu botou aquele outro. Então, essa conectividade é muito gigante, né, Rodolfo? Então, eu vejo o pessoal muito preocupado com redes sociais, mas preocupe também com esse lado, né? Esse realmente é o segredo para ter uma agenda cheia e cheia com qualidade. Não cheia simplesmente, né, de volume, mas são pacientes realmente que serão ali assíduos. E quem quiser, então, participar do Telegram, lá na minha bio, tá? Tem o link para participar do Telegram. Eu quero ajudar, realmente, estou comprometido em ajudar os profissionais a serem melhores. cara, eu acredito que a nutrição, ele tem muito a agregar na nossa sociedade hoje, até porque 60% do pessoal está sobrepeso, né, Rodolfo? O pessoal não entende o quanto é importante a nutrição e não só o cara que escreve dieta, mas o cara que faz essa mudança, essa chave aqui dentro para fazer o cara virar. Então, estou disposto a ajudar nutricionistas, se quiserem, entrar na minha Telegram, só entrar na minha bio, lá, que vai ser um prazer ajudar vocês, viu? E vai cair a nossa live, a gente fala demais, eu falo demais, é para mais tomar cobra. Agora é 9h30, quase, acabou, é boa na verdade, né? Tem muitas perguntas aqui, Rodolfo. Então, foi o seguinte, antes de fazer uma pergunta aqui do pessoal para ti, lá no meu Telegram, eu vou estar sorteando um livro meu e um livro do Rodolfo também, tá? Vai ter um livro meu e do Rodolfo, entra no Telegram que eu vou falar para vocês como é que vai funcionar esse sorteio, tá? Para quem quiser ler livros agora nesse momento, né? Então, entra no Telegram, está na bio lá, só clicar na bio que faz parte do Telegram, eu vou alimentar com muito conteúdo para vocês alavancarem a carreira e vou sortear o livro para vocês, entrem lá que depois eu vou explicar. Rodolfo, é o seguinte, tem muitas perguntas para ti aqui, eu vou selecionar voltado ao nosso assunto, tá, Rodolfo? E se você quiser depois a gente marcar uma live para semana que vem, não sei, para responder essas perguntas também, pode ser, pode ser. Você é uma milhão uma máquina de energia. Vou fazer só uma pergunta aqui, Rodolfo, que eu achei bem interessante para a gente finalizar nossa live que já está estourando aqui, tem um minuto para acabar. Deixa eu ver aqui, 10 anos formada, alguma dica, aqui ó, essa aqui eu achei interessante, formata 10 anos com atuação em outras áreas, alguma dica para recomeçar em atendimento? É, lógico, né, toda a questão de não ter medo de enfiar a cara realmente e algo muito importante, todos os 10 anos que você teve em outras áreas, é usar o aprendizado que você teve nessas áreas, agora realmente na sua nova atuação dentro, até mais fácil, dentro da mesma área. Eu dou até alguns exemplos assim de pessoas que se formaram há pouco tempo, um ano, dois anos, mas que vieram de outras áreas, essas pessoas rapidamente tiveram grande sucesso. Por quê? Porque elas não têm dois anos apenas de experiência. Tudo que elas já fizeram na vida, agrega no ponto de vista ali da sua experiência, mesmo não sendo específica, mas são aprendizados realmente que fazem toda a diferença ali no momento profissional. Então aproveite tudo que você aprendeu nesses 10 anos, mesmo sendo em outra área, e transfira agora para a sua prática nessa nova área. Top. Então pessoal, quem curtiu a live aqui, coloca um eu, foi um prazer aí. Cara, tanto conhecimento que tu passa aí, Rodolfo. Obrigado por isso. Deixa eu deixar um detalhe. Teve uma vez, fez muita diferença no meu consultório, que tu me deu uma dica. Tu estava lá na minha academia treinando até, tu estava enchendo o teu shake de água, de whey protein. Ele falou o seguinte, Everton, a gente tem que cuidar o seguinte, meu, não demora 7 dias para mandar uma dieta. Jamais. A tua agenda e monta para o cara na hora, ou no máximo no dia seguinte. Exato. Tu vai perder a motivação do cara. Então quando tu me falou, tu me deu, cara, como eu sou burro, meu. Eu demoro 7 dias para mandar uma dieta. Isso eu aprendi com o Valdemar. A preguiça é tão lerda que a miséria a alcança. Você tem que anotar. A preguiça... A preguiça... A preguiça é tão lerda que a miséria a alcança. Preguiça jamais. Miséria... Essa aqui vai para o nosso resumo da live aqui. Rodolfo, obrigado, gratidão, pessoal. Obrigado por estar na live. Última mensagem, pessoal, então, Rodolfo. Finalizar? Bom, galera, nesse momento, muito foco psicológico em dia. Cuide, o mais importante, cuide das pessoas mais susceptíveis. Eu estou tomando, blindando a minha mãe o máximo possível. Blindem seus pais, blindem seus avós e realmente foque no psicológico e se reinventar, todo mundo vai sair bem dessa. Top. Gratidão, Rodolfo. Obrigado por todo o ensinamento. Obrigado por me inspirar, viu? Obrigado por tudo mesmo. E vamos marcar a próxima live. Valeu, viu? Bora. Para mim, a satisfação está com você, Everton. Valeu, estamos juntos, Rodolfo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho exímio sempre. Obrigado. Estamos juntos. Então, pessoal, finalizando aqui, só para comentar, lá no meu Instagram, na bio, tem o link para você acessar, o Telegram. Nutricionistas, vai ser alimentado com um conto de nutrição na Telegram. E vou sortear também o livro do Rodolfo lá e o meu livro também para quem fizer parte da... Tchau,